E ao programa A Voz do Brasil, o ministro Wellington Dias falou sobre a ajuda às famílias da região sul vítimas do ciclone extratropical e sobre a necessidade de manter o cadastro atualizado para ter acesso aos programas como Bolsa Família. Quando nasce a criança, aí precisa se comparecer e apresentar o registro. A partir daí, quando está até seis anos, além dos 600 reais, recebe mais 150 e quando completa sete anos, aí já automaticamente também o sistema já atualiza. Não precisa ir na unidade para regiões como as atingidas lá do ciclone no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, que à medida que tem os decretos de emergência e calamidade, nós estamos autorizando antecipar tanto o pagamento do Bolsa Família como pode também antecipar o BPC, o Benefício da Prestação Continuada, e ainda pode antecipar mais um mês. Além do mês a receber, você pode também pedir, aí é voluntário, tem que comparecer ali a fazer o requerimento para esse benefício. Eles antecipam o valor, o salário, e você vai, 90 dias depois, começar a pagar em 36 meses sem juros, sem qualquer encargo.